Senhoras e senhores, saiu o gameplay dos novos operadores do Rainbow Six Siege na Operation Steel Wave, o Unda de Metal, a gente vai acompanhar juntos. Ah, Pati, mas você nem tá jogando Rainbow Six! Eu sei, passou, fiquei um tempinho moiado, tava empolgado no COD, mas vem um operador novo que a gente sempre gosta, né? Vem mudança em mapa, enfim, cês tão ligado. Eu acho que a Obi tá tentando trabalhar, depois que a gente vai fazer um vídeo sobre o que eu tô achando do desenvolvimento do jogo, de atrair novos públicos e tudo mais. Mas não tá, não acho que esse talvez seja o top moment, mas acho que talvez o caminho esteja trilhando pra algo bom no futuro. Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso, hoje é mais importante da gente assistir esse vídeo sem delongas, mas o recadinho importante é que esse vídeo tá saindo às sete. Às sete e meia eu vou estar jogando RPG ao vivo, você pode, hoje é o segundo episódio, né? A gente gravou o primeiro episódio na segunda-feira passada e toda segunda-feira às sete e meia lá no Facebook, tá bom? É ao vivo e tá sendo muito legal a campanha entre a espada e o escudo. Eu recomendo que você vá, talvez se você for assistir hoje, se você não assistiu o primeiro, você fique meio perdido, mas ainda é tempo de você ir lá acompanhar um pedacinho e vir e acompanhar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então vai lá pro Facebook e acompanha o RPG lá que tá muito legal, certo? Agora sem mais delongas, simbora pro vídeo de Rainbow Six Siege. Ok, vambora. Então assim, o vídeo já começou aqui do nada, eu não assisti, tá? Tô assistindo com vocês, o Precious to Wave. E aí já começou assim, ó. Aí já tá vendo a residência. Mara da hora. Tchau, Ibana. Da hora, é um stunzão chato. Mano, foi tudo muito rápido, aí já viu tudo, já podia parar o vídeo por aqui. Cara, então aí mexer na casinha, que medo. E aí já começou, quando Ace, a new 2-speed Norwegian Attacker, suites up for action. His Selma gadget can be thrown onto a breachable surface, hard or soft, where it will stick, deploy explosive arms, slide on down, and then... Boom. If there's space, and a defender hasn't interfered, the Selma will go through the cycle two more times to create a positively massive hole. But even if a Selma is stymied before it creates the full 3-boom opening, it can still create a new line of sight, a new opening for gadgets and utility, or a new entry point. Mano, então, ó, vou ter que pausar, é muita informação já, eu te, cara. A gente tem aí o norueguês de 2-velocidade, com mais uma opção pra abrir paredes reforçadas. Ou seja, a gente tem o... o Maverick, com o foguinho que queima a parede reforçada, a gente tem o Thermite, a gente tem a Ibana, ele faz a mesma abertura que a Ibana, só que bem melhor. Eu não, 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 não... Não é possível que faltam meio... Porra, não gosto. Ele é incrível, ele é um personagem incrível. Eu adorei ele. Mas não é possível que a melhor ideia agora seja colocar mais um operador que abre paredes reforçadas. É estranho, não é? Mas enfim, segue o baile. Ele pode também abrir uma paredes reforçadas, mas vai levar dois para entrar em uma reforçada, porque a Selma não faz explosões sequenciais quando deploiada em um paredes. E, embora você possa colocar em praticamente qualquer surfeita, a Selma will only activate if the surface is destructible. Fun fact, os explosivos arms vão destruir qualquer defensor gadget que está em sua área deploiamento. Que é outra forma que a Ace pode fazer um impacto sem ter muito risco. A Selma canister é vulnerável para qualquer dança. Mas, porque Selma explosões não fazem muito mais dança ao operador, a defender might want to wait for that second breach to spring a nasty surprise. Entendi, tem um ponto fraco. A Ace's Selma breaches include electricity from Kaid or Bandit's gadgets, midair interception from Wamai or Jaeger's devices, and jamming for mute as long as the mute jammer remains in place. Take the jammer out and the Selma will automatically get back to business. Also, a defender with a sightline so that the gadget can simply shoot it. So, you'll want to use Ace's AK-12 assault rifle equipped with NATO sights, his M1014 shotgun or his P9 sidearm to clear out any potential interference. Interference. Well, that's the new Defender South African that's the name. Not. Que é a defesa. É isso que eu acho. É legal. É um puta boneco legal. É um baita de um boneco legal. Eu vou muito... Se eu tivesse a chance de jogar com ele, eu ia muito querer jogar com ele. Mas é mais... uma coisa pra abrir bombe, tá ligado? Tipo, já é mó difícil se reforçar. E ainda, o pior é o fato de usar o mapa da residência, né, de exemplo. Mas enfim, segue o baile. Vamos ver a melu. É mais que o seu gadget é designado com interferência em mente. Deployable em vertical e horizontais surfaces, o Banshee emite um loud buzzing noiz quando um atacante entra em sua radius e linha de cito. Isso é muito chato. Além de alerter qualquer perto do presença o Banshee também empurra o movimento do atacante. E o efeito se mais poderoso mais perto eles chegam com o dispositivo. Agora, isso não é o lugar que você quer estar. Especialmente se a Melusi está perto com sua T5 SMG, Super 90 shotgun ou RG-15 sidearm. Eu não mencione que ela é uma 3-speed? Ela tem 3 velocidades, velho. É apenas o matchup que a Melusi quer. Se ela proteger o objetivo ou roberta na rua. Note que sua Banshee não é para resistência. não their aim. Então, bold attackers might step into the Banshee radius on purpose to lure Melusi out for a duel. Otherwise, they'll need to take another route or find a way to destroy the Banshee. Explosives work, so Ash, Sofia, and Kali are strong counters to Melusi's influence. A melee hit is effective too, but you'll want the assistance of Twitch or Thatcher to temporarily turn but a Banshee combines so well with other defender gadgets that it might not be the only obstacle to continue. É, isso que eu pensando aqui vai ficar mais complicado e abrir o bombe vai ficar mais fácil né puta é Shields both create hazards that attackers need to escape quickly something a banshee won't let them do rushes from speedy pushes from big shield boys and sneaky flanks from the elusive nook all make the banshee hum with delight at least I think that's delight it certainly a nook é um boneco que eu ainda não entendo se ele é bom ou 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 para mim é this thing sounds nervous or maybe that's just the feeling that comes naturally when a loud noise is signaling your position to any nearby enemies whether it's tipping off roamers to an attacker's entry point or alerting an anchor that someone's on their flank all the proximity alarm needs is line of sight and an attacker in its radius to sound the call now some congratulations are in order because lengthy renovations to the one and only house have been completed still a casual map not one where you'd host anything too fancy but that upstairs workshop that's been under construction for over four years okay a piadinha pelo menos foi boa with a new walk-in closet and the top of the front porch has been enclosed to create a new hallway over to the bathroom most of the rooms will be very familiar to frequent guests but a substantial new two-story addition off the back adds rooms for music entertainment and play as well as a new staircase and exterior balcony arriving visitors should note that the main entrance is currently out of order and one garage entrance has been closed leaving only the garage door under the office overhang available also coming with Operation Steel Wave is a balancing tweak for Amaru aimed at making her garage entry smoother and there is very good man there is there can bust up through un reinforced floor hatches making for some surprisingly quick interior this was cool the proximity alarm and the house map rework will be free for all players when Operation Steel Wave launches the new operators Ace and Malusi will be exclusively available to year five pass holders for the first week and after seven days will be available for anyone to purchase with renown or R6 credits to keep up with the latest plans for year five of rainbow six siege subscribe to this channel and visit visit us news news dot news dot velho bufara 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 a a mano bufara amaru demorou guys é ok vídeo long cara gosto do que vejo gosto gosto dos novos operadores sim não não são um problema pra mim meu problema é a composição que fica sabe tipo assim é um outro jeito de abrir porta com mesmo formato da ibana é é do caralho é rápido sabe tipo você joga e tal e é isso aí eu gosto mas era o que precisava agora o ace o nome dele é legal o boneco tem aparentemente um visual legal a dublagem a obsoft sempre manda bem então assim da hora o ace da hora e a melouse é da hora também tá ligado ela é rápida ela tem esses negocês e tal mas aí eu penso no jogo no geral é mais uma parada pra abrir parede tá ligado tipo eu não sei até onde eu gosto disso porque mano eu acho eu acho o desafio de colocar o termite tão legal tá ligado tipo você vai lá coloca o termite abre um paredão aí tem a ibana a ibana é a distância mas é lenta se tiver um choquinho você já tá alterado aí você tá colocando agora um boneco mano que se você combar isso uma ibana vai abrir parede a torta e a direita tudo bem até aí a gente passa é meio que mais do mesmo mas ok ok aí vem a melouse que é um boneco rápido da hora um roamer legal aquele gadget de som eu acho aquilo muito legal sério muito legal tipo é um bagulho que sozinho sabe você consegue dar cover num lugar eu acho muito legal agora o gadget de ficar fazendo treino na mira da galera eu acho muito chato eu acho muito chato porque aí o ataque fica cada vez mais sobre abrir paredes enquanto a defesa fica cada vez mais sobre atrapalhar o avan tudo bem é isso que é legal essa é a ideia do jogo mas é mais uma coisa que vai deixar chato o ataque tá ligado tipo ah eu não sei eu não sei eu gosto sempre que tem boneco novo eu acho que abre umas novas possibilidades sobre o mapa eu não vou falar só depois que eu jogar a princípio por olhar não odeio era o meu mapa favorito talvez deixe de ser né mas não vou jogar talvez fique melhor não sei talvez não sei se eu gosto por exemplo dessa varanda não sei se eu gosto por exemplo não sei a princípio não mas talvez sim aí só jogando o mapa os personagens não sei não sei até onde foi uma boa decisão mas como eu falei a gente pode fazer um vídeo em breve pra falar sobre as decisões que o Ubisoft toma com o jogo de todas eu vou te falar que eu acho que talvez o Rainbow esteja tomando um caminho muito legal pra em breve ele se tornar tipo um jogo mano muito 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 popular e muito incrível mas acho que por enquanto cada uma dessas coisas que vai saindo meio que vai deixando o jogo mais aliás pra menos pessoas no caso tá ligado isso me assusta um pouco mas vamos ver eles estão com planos bem efetivos esse ano assim tá ligado tipo então acho que as coisas talvez caminhem bem eu espero que caminhem eu gosto muito de Rainbow e eu tô com saudade de tipo tá ligado de todo mundo jogar o jogo e de ser irado e tal eu tô com medo deles continuarem afastando pessoas tá ligado e não estarem aproximando pessoas talvez seja uma preocupação varda mas enfim espero que tenham gostado do vídeo espero que sejam empolgados não sei o que dizer só sei o que sentir nos vemos na próxima um beijo tamo junto vai lá pro RPG é nóis e tchau tá ligado